Bom rapaziada Hoje eu vou... Que carniça que é essa aí? Carniça o que é essa? Você está tirando, esse aí motor de quanto? Isso é entrado aí Para! Vou falar que você gostou aí, pode ser a sua Pode ser, esse treminho de graça esse trem aqui Essa frente é azul portão, esse trem aqui cor de limão É esse trem não meu filho, é esse trem fora Mas você está tirando o que? Olha essa bicicleta de anão seu isso Está tirando o que? Está tirando o que? É demais Você já viu? Speed Race Speed Race é isso aqui meu filho Speed Race sim Até Rally Davis, você já me procurou Querendo projeto Esse banco aqui de almofada Meu filho, minha avó fez para mim aqui Até queimou aqui ó Ou já está desafiando essa motinha aí Mano, estou meio com medo Porque esse trem aqui é forte, viu? Vou mentir não Mas explica aí Zé O que é esse mandronga aí Motor de coisa aí? As duas rodinhas de Suzuki Berman Aí eu lancei aqui Uma coroa especial Nem a NASA tem Mas ela vai comprar comigo Esse motor aqui Motor estacionário 6 HP Uma embreagem centrífuga Uma corrente De moto E é isso Aí aqui o banco foi 1 e 2 BMX É lógico Isso aqui é a verdadeira 1.100 e 700 por 90 É, entendeu Entendeu Mas aqui Um banco que você roubou Do sofá do seu avô? Pô, ele estava lá de especial Eu tive que pegar né? Aproveitar Olha lá, a grana estava murcha Moza, eu não quero muito papo não Eu quero é Então, eu vou explicar da minha aqui então Isso aqui Isso aqui Isso aqui é 1.160 com motor fuçado Fussadaço, olha aqui ó 160, motor fuçado Cabeçote rebaixado Carburador de estrada Você toma, senhor Será que você vai aguentar? O que é que eu falo mais do que aqui? Com gasolina de avião E aí? É, e a pintura dessa? Você pegou limão lá Limão? Pegar a gaveta com sua bola Pegar essa cabeça Aí Bebeçando com aquela Os caras é moleque, senhor Então, vem acompanhando o vídeo, mano Mas agora que eu falo E aí? E aí? E aí? O pedinho não vai ventar não, senhor Mas agora falando sério Isso aqui é um motor de 100 cilindradas Com Carburador de roçadeira É estranho, Anderson Sem brava Cabeçote rebaixado Ah não Ó o fly do Pedrinho Negocou a embreagem Que safado, mano Entende? Então, mano Vem acompanhando o vídeo Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí Que você vai se aprender E deixa aquele like Maroto para nós E lembrando No meu Instagram Vou estar sorteando uma bicicleta Motorizada para vocês Totalmente grátis Estou atrás de patrocinadores aí Então, se você quiser dar aquela Lavancada no seu Instagram Visibilidade Curtida Essa hora, mano Chama nesse Instagram Sorteio lá Já garanto sua vaga Vaga, mano Precinho acessível demais Entende? Vamos parar de rolar a ação E vem acompanhando o vídeo Aí, rapaziada Vamos começar aqui Desse posto aqui Vai ser a linha de começo E lá na frente Marquei uma linha lá de frente Com a grade amarela Lá vai ser o final Então, vamos então E lembrando Lembrando Essa rua aqui Não passa ninguém Só está nós três aqui Demorou? E o outro câmera Que está lá filmando Não tem ninguém Que para, eu não sei Para por risco Na vida de ninguém aí Então é isso daí, mano Vamos começar então? Vamos Então é isso daí Vem acompanhando o vídeo É nóis Ó, mano Eu acho que deu empate, Zé Que foda, hein? Nossa senhora, mano Que lindo, diabo Ô, Zé Não é por isso que eu perdi Eu acho que deu empate Deu empate Vamo tá deixando o replay aí Vamo tá conferindo lá na câmera Pra ver quem ganhou Fica pro replay aí Conferimos o replay lá, mano Desgramado, mano Por causa de um palmo esse viado ganhou de mim, mano Vamo pra uma próxima então É nóis É nóis É nóis Mentira Só foi pra senhor, né, safado Mentira, viado Caralho Eu vou pegar e pulso isso, ó Pega e pulso, mano E você não deixou fazer isso não, né? Não, então bode Só um bode então Demorou, hein? Nossa senhora Quem ganhou, viado? Foi eu, né? Não, você é outro passo Você não ganhou, né? Ah, você tá conversando fiado isso Você tá conversando fiado, mano Então vamo pra próxima então Vamo pra próxima então Tchau 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 Eu roubei isso Que nós temos que roubar só pra representar os motorizados É, trapaceou, né? Ô, velho Sem desculpa pra mim, que treino e corre demais De arrancar da minha dá bom, viado E lembrei, acho também ruim, zé Mas aí no final, depois Membreiagem foi toda, mano, não tem nem como não, mas De final, de final, você tem que ganhar Que pau na Shinerai, só Pra quem não assistiu o vídeo que Que eu gravei o rastro na Shinerai Vai estar aparecendo no caso pra vocês, e Pô, eu corro na Shinerai, mas você precisa ver, Zé Coro com coça Assiste aí, então, hein, dá sorte não, cachorro Então, é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like, tamo junto Fui Patrão, agora é a racha dos cabaços Valeu, Greta! Tchau, tchau, tchau!